Olá pra você, muito bom dia! Um ótimo dia pra você que está acompanhando o programa da comunidade a partir de agora. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. Não se esqueça do nosso WhatsApp, 8177-2096. Um grande, 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 grande beijo, Peixinho, o coração explode! Pra todo mundo da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Centro-Oeste, todo mundo aí que está acompanhando o programa da comunidade nos municípios do nosso interior, Iranduba, Cacau-Pireira, Rio Preto da Eva, Parintins, alô Parintins! Daqui a pouco tem o agora aí da localidade, aí da ilha, Pontadeu de Souza, não percam vocês aí de Parintins, viu? Um grande beijo pra todos vocês, não se esqueçam que vocês fazem o programa junto com a gente, então liga pra gente, pelos nossos telefones, ou deixe o seu recado pelo WhatsApp, 8177-2096, que a gente capta a vossa informação e coloca aqui no programa, viu? Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo pra todos vocês que estão aí, e pras donas de casa que estão preparando a criançada, preparando o almoço, pra poder receber a criançada que foi pra aula de manhã, ou a criançada que ainda vai pra aula tarde, hein? Atenção, não deixa queimar o feijão, assiste o programa com o pé lá ou trocar pra poder cuidar o feijão aí, hein? Vamos lá? Vamos falar do nosso agora impresso, isso aqui é a quarta mais, hoje é quarta-feira. Nosso agora impresso custa 10 centavos, um precinho bem pequenininho, como diz Amaral Augusto, é aquele dia em que você vai afora com o pessoal da repartição, compra jornal pra todo mundo, pra ninguém ficar lendo o teu. E o destaque do agora impresso de hoje é mulher é executada com oito tiros na zona leste, ela foi morta com oito tiros e suspeita-se que ela participasse de tráfico de drogas, não tem outro fim, traficou drogas, viveu nesse meio, morre, não tem jeito, melhor mesmo é sair desse dilema. Volta pra cá, volta pra cá, são 10 horas e 55 minutos, você que tá aí do outro lado, e no agora impresso você também pode participar da promoção do Dia dos Pais, roda o VT aí, vamos ver como é que faz pra participar. Já imaginou você e seu pai no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com tudo pago? Promoção Dia dos Pais, 300 km por hora. Recorte o cupom nos jornais Amazonas em tempo e agora, escreva uma frase criativa com as palavras Pai, GP do Brasil e pódio. Pronto! Agora é só depositar em uma das urnas espalhadas pela cidade até o dia 20 de agosto. Dia dos Pais a 300 km por hora. Participe! Ah, o pessoal lá em casa queria que só participasse dessa promoção, mas não tem filho ainda, né? O pessoal lá de casa, aí não dá não, a gente vai ter que fazer aquela cortinha pra poder participar. Mas você, filho, participe da promoção e leve o seu paizão para o GP Brasil, já sabe como é que participa aí, mas tem como fazer aí essa volta toda pra poder participar, é só ter uma frase bem criativa. Cadê Amaral Augusto? Alguém viu? Alguém viu, Amaral Augusto? Amaral! Pode dizer que tu não tá me vendo aqui do teu lado, né? Aqui no cantinho. Mas isso faz uma graça. Aqui na retaguarda, Amaral Augusto. Aqui na retaguarda. Eu tava ali acompanhando a edição do material que a gente acompanhou hoje pela manhã, Marcelagem, mas isso é importante, aliás, é um dos destaques do programa de hoje que você que tá em casa vai acompanhar. Aproveito pra lhe desejar um ótimo dia e fique com a gente nesta edição do Agora. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço em relação ao mês de julho. Importante balanço que mostra uma redução considerável no número de homicídios. Cerca de 30% é a redução no período em relação aos dois últimos anos. É destaque de hoje no programa da comunidade que traz também... Corpo de homem é encontrado na compensa com sinais de espancamento. O suspeito do crime já foi preso. A polícia prende três homens no Amazonino Mendes com mais de 200 trouxinhas de óxido. É a droga que tem se alastrado pela capital e que precisa ser combatida. E ainda mais uma carreta tomba. Dessa vez na Avenida General Rodrigo Otávio, no Japiim, zona sul da cidade. É a segunda em menos de quatro dias. E na zona centro-sul de Manaus, carro pega fogo. É na Avenida Grandes... Paraíba. É a da Paraíba isso aí, não é, Marcelo? Foi, exatamente. Olha só. Foi lá na Humberto Caldeirado. A Avenida Paraíba, muita movimentação, carro pega fogo. Às seis da tarde, Amaral. E você falou agora há pouco no caso de Carretas, que já é o segundo caso. Mês passado nós tivemos um caso. No fimzinho de julho, o caso de uma van ali na Humberto Caldeirado também, na Mário Ipiranga, que pegou fogo. Também é o segundo caso que vai retratar para a gente, que a gente vai comentar para você, os cuidados que se deve ter com os veículos. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso, viu? E ainda, praticar esportes na área do calçadão do Distrito Industrial tem sido perigoso durante a noite, viu? Não é só prática de esportes, não. Essa área precisa de mais policiamento, precisa de reforço e principalmente de iluminação, né? Tem pouca iluminação. Iluminação é precária e o patrimônio público fica desse jeito, como você observa aí. É entregue às formigas e aos bandidos. Literalmente, né? As formigas e literalmente a gente vai ver aí que é mais um impasse aí da nossa administração com a Soframa. A gente vai conversar sobre isso no programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado, obrigada pela audiência, porque o Agora já começou. 10 horas e 59 minutos, nós começamos esta edição do programa agora destacando os cuidados que são necessários na hora de se conduzir um veículo pesado. Eu não sou motorista de caminhão, não sou motorista de carreta, mas toda vez que passo com o meu veículo ao lado de um desses veículos de transporte de grande porte, fico apreensivo. Exatamente pela grande quantidade de ocorrências envolvendo esses veículos. Quando a gente fala ocorrências, está dizendo exatamente de acidentes. Pensa que não tem um tombamento. Toma uma carreta, toma um caminhão, contêiner. Nós já noticiamos aqui, lamentavelmente, pessoas que perderam a vida, espremidos, amassados, esmagados, por conta desse tipo de acidente envolvendo veículos pesados. Você que está aí do outro lado, certamente compartilha da mesma opinião. Tem ou não tem medo de passar do lado de um caminhão e de uma carreta, principalmente quando estão carregados? Eu acredito que tem. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que ilustra mais um desses casos. Chama a atenção a um quesito importantíssimo. A segurança na hora de conduzir esse veículo. Solta a reportagem aí, diretor. O acidente aconteceu por volta das seis horas da noite, após o motorista do veículo fazer um retorno neste local. A carreta transportava material de MDF. O dono da carga acredita que o produto estava mal acomodado e por isso virou. De acordo com os moradores da área, esse tipo de acidente é comum. Eles estão a menos de 500 metros da bola da suframa, que é uma rotatória. Eles podem fazer essa manobra com segurança, botando em risco a vida de morador e das pessoas que estão trafegando aqui pela essa estrada, por essa avenida. Se você ficar da bola daqui até ali as quatro bocas, todos os dias é inevitável que tenha no mínimo um acidente. Este foi o terceiro acidente envolvendo esse tipo de veículos em quatro dias. No último sábado, na Avenida das Torres, uma carreta carregada de cerveja também tombou. O motorista sofreu ferimentos leves. Já na última segunda-feira, na Avenida Grande Circular, esta outra carreta que transportava frango não aguentou o peso da carga e virou. Ninguém ficou ferido. A desculpa sempre é a mesma. Você observa. A carga mal acomodada não suportou o peso da carga. A bendita da carga sempre é a culpada da carreta tombar. Mas, meu amigo, a carreta é feita para transportar carga. E se a carga é a culpada, vamos começar por partes analisando essa situação. Se a carga é a culpada, tem alguém responsável pelo abastecimento do container, da carreta, do caminhão, que está errando. Que está colocando carga além do que é permitido, além da capacidade desse veículo. É o primeiro ponto. O segundo, aí esse, é o que eu acabo concordando. A imprudência do motorista. A imperícia do motorista. Também. Sabe por quê? Volta essa imagem aí, diretor. Me mostra o retorno. Eu quero uma imagem mais geral aí dessa área onde essa carreta acabou semi-tombando, né? Olha só. Não tem condições de um veículo como esse fazer um retorno em uma via tão estreita assim. Mas não tem. Não dá. É uma situação que desafia a própria física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quando isso acontece, quando isso tenta ir contra essa lei básica da física, o que é que acontece aqui? Me dá a imagem da carreta. Aquela imagem que a carreta está atravessada. Olha aí. Não tem como. Vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso aqui. Está claro que o motorista foi, além de imprudente, ele não teve perícia para executar a manobra. Carga, não adianta, não adianta colocar a culpa na carga. Não tem carga acomodada ou mal acomodada no mundo que resista a uma manobra como essa, meu amigo. Tem uma imagem geral disso aqui, diretor. Eu quero uma imagem mais geral disso aqui. Que eu vi agora há pouco, que mostra muito bem o que aconteceu. Até agora só tem detalhe. Eu quero uma imagem geral que mostra exatamente por onde o pneu passou. E o que vai acarretar exatamente no acidente. Entendeu? Que mostra que o meio fio só tem imagem de detalhe. Quero uma imagem geral, ampla, que me mostre a dimensão. Me mostre a dimensão do prejuízo causado por esse motorista que, infelizmente, agiu da maneira errada. O detalhe. O detalhe. Fica a poucos metros de uma rotatória. O que é uma rotatória, meu amigo? É um local para esse tipo de veículo e qualquer outro. Fazer um retorno em segurança. Fazer um... Olha o tamanho desse container. Que era transportado. Olha o tamanho da carga que o bendito motorista resolve fazer o retorno no lugar errado. Não tem como. Pneu bate no meio fio, desequilibra, fecha de mola, não aguenta. A carreta vai tombar. E nem precisava estar carregada. Volto a dizer. Nem precisava estar carregada para que isso acontecesse. Nem precisava. Olha aí, ó. Está aqui, ó. Acabei de estar aqui. Meio fio, né? Do jeito que eu falei. Canteiro central, meio fio, pneu bate. A carga está ali mal acomodada, como disseram. Não precisa estar mal acomodada, não. Bateu no meio fio. Força o fecho de mola. Ele está numa manobra de curva. Acaba rendendo essa imagem que você acompanha. Marcelo Asmar, vou te fazer a pergunta que fiz ao telespectador. Você se sente acomodada ao passar ao lado de um veículo como esse? De jeito nenhum. Inclusive, desenvolve até pânico, Amaral Augusto. Eu gostaria de lembrar aqui que no ano passado, houve um acidente gravíssimo na rotatória, lá da bola da Suframa, onde uma carreta acabou tombando durante o dia, pegou um gol e matou na hora o condutor do veículo. Exatamente nessas circunstâncias. A carreta virou e acabou atingindo o veículo e acabou que o condutor morreu na bola da Suframa. Aí, você estava comentando agora, Amaral Augusto, sobre a responsabilidade de acondicionamento da carga, se a carga sempre é acupada. Quem é que tem que fiscalizar esse armazenamento? Quem é que tem que fiscalizar a guarda da carga dentro do container? Quem vai conduzir o cavalo. Não é assim que funciona? Não é quem vai conduzir, que tem que organizar ali para saber onde é que está mais pesado, ou se está bem equilibrada. Afinal de contas, o motorista é que vai levar aquele container. Agora, fica o tempo todo alegando que a carga estava mal acondicionada, não sei o quê. O motorista tem que estar de olho na carga, tem que estar sabendo, porque é ele que vai conduzir o container. É ele que está levando um veículo desse tamanho. E a gente traz aqui esse caso que aconteceu. Olha, outros casos também. Esse aqui, Amaral Augusto, segura essa imagem aí. Eu não sei se você se recorda. Eu fiz uma entrada ao vivo dessa área aqui, que é o Chega Mais. É um retorno que tem, se eu não me engano, lá na Cidade Nova. Muito também complicado e um retorno fechado. Se realmente a carreta não tiver cuidado nessa volta aqui, ela vai tombar como de fato fez aqui. E pior, se vier em alta velocidade. Esse final dessa rua aqui é como se fosse uma espécie de ladeira. O carro vem, pega a velocidade e é nessa hora que você precisa ter controle, tanto da velocidade quanto do freio e, principalmente, Amaral Augusto, responsabilidade. O condutor precisa ter responsabilidade. Porque, como aconteceu esse caso, vários veículos estão transitando ali ao redor. Como você muito bem o disse, a gente pode ficar com medo de passar na lateral do veículo desse, porque ele pode tombar a qualquer momento. Principalmente numa curva. E a responsabilidade de quem guarda o material dentro do container é do motorista também. Porque é ele que está conduzindo o carro. Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar. Importante isso que você falou da velocidade. Porque o que faz uma carreta dessa tombar em uma curva, pode ter sido a carga, sim. Mas também a velocidade colaborou, porque se viesse devagar, a carga não ia se mover. O que movimenta a carga que está ali dentro da carreta, dentro do container? É a velocidade. É uma lei básica da inércia. A gente daqui a pouco, Marcia Lasmar, vai estar aqui dando aula de física. Tentando explicar, mas não é esse o objetivo. A carga está na mesma velocidade do veículo. Exatamente. Gostei também quando você falou do cavalo. Para a dona Maria, que está lá em casa assistindo o programa nesse momento, que não sabe o que é o cavalo, o cavalo é essa parte aqui, olha. É o veículo que puxa a carreta. Que é no jargão das autoestradas aí, chamado das rodovias dos caminhoneiros, chamado de cavalo. Então, Marcia Lasmar está por dentro. E eu nunca pilotei o cavalo desse, não, viu, Amaral? Mas a gente sabe que é injustamente, olha ele, olha ele, olha Maral. Mas se eu dirigisse, eu ia dirigir com responsabilidade, porque a mulher sempre é muito mais cuidadosa, viu? Porque a mulher tem instinto materno, né? O meu não aflorou não ainda, mas ela tem que estar lá dentro, adorbecido, mas está aqui para tomar cuidado. Porque ao contrário do que muitos homens dizem, o índice de acidentes causado por mulheres é muito menor do que os homens. Eu vou logo defendendo a categoria. Tudo bem, tudo bem. São 11 horas e 8 minutos, olha, vamos continuar falando de trânsito. O programa da comunidade traz agora imagens de um veículo que acabou pegando fogo na Avenida Humberto Calderaro. Traz para mim, coloca aqui na tela, diretor, as imagens do carro pegando fogo. Olha só, essa fotografia mostra muito bem o momento em que as chamas tomam conta do veículo. Mas passa-se uma sensação de agonia enorme, porque a primeira pergunta que se faz ao ver uma imagem dessa, eu pelo menos fico me fazendo essa pergunta. E o motorista e os passageiros, acredito que você de casa também se fez a mesma pergunta, porque passa uma aflição para a gente enorme de ver um carro pegando fogo desse jeito. Mas felizmente o motorista saiu ileso dessa situação. Ele percebeu que o veículo estava esquentando, pegando fogo, conseguiu ainda rodar por mais 50 metros para sair da passagem de nível. Tentou usar extintor, não conseguiu. E o resultado, olha, é esse aqui, Marcia Lasmar, que você me diz dessa imagem. Perda total, Amaral Augusto. Os bombeiros chegaram, conseguiram aí punter o incêndio em 15 minutos, foram bem rápidos nessa situação. Não atrapalhou muito o trânsito, não, porque o condutor foi corajoso. Primeiro, a gente precisa chamar a responsabilidade do condutor, né, com relação à manutenção do veículo para evitar esse tipo de ocorrência. Mas, nesse caso aqui, ele ainda teve a cautela. Olha só o resultado. Perda total, olha como ficou destruído o veículo. Deu tempo do condutor sair de dentro do carro, a gente configura... Você está vendo aí a imagem cheia do veículo, que pegou fogo totalmente, literalmente, pegou fogo integralmente. O condutor ainda conseguiu andar 50 metros para tirar o veículo ali do perigo e do fluxo intenso de carros. Conseguiu livrar o veículo e conseguiu livrar os outros carros que estavam nas laterais. Mas ele foi corajoso. Eu te confesso uma coisa, Amaral. Fumacinha, qualquer coisa que eu vejo no carro, a gente evita, faz as revisões, leva lá na oficina, né, para verificar se está tudo ok, o óleo e tal. Mas qualquer fumacinha, eu saio na hora. Ele foi muito corajoso, porque ele sentiu o carro pegando fogo e ainda conseguiu conduzir o veículo por mais 50 metros, como você muito bem o disse. E acabou se jogando para fora do carro, saiu ileso, não se feriu, mas olha o resultado. Podia ter acontecido pior, né? 11 horas, 10 minutos, o diretor está perguntando, Marcelo Asmar, se já saiu fumaça do seu carro. Sai fumaça às vezes da minha cabeça, viu, Amaral? Às vezes sai aqui da minha orelha. Sabe de nada, inocente! Eu estou tentando acompanhar o raciocínio do diretor, sabe? Sai de vez em quando a fumacinha da minha cabeça, da cabeça da Elaine, mas do meu veículo nunca saiu, não. Nunca passou por uma situação de pane mecânica? Já! Que saísse fumaça do seu carro? Não de fumaça, mas já passei por uma situação de pane mecânica, que eu tinha que andar com a garrafinha pet de 2 litros de água para poder ficar enchendo. Passando o meu veículo, perdendo o meu carro. É porque eu era estudante. Le fiz essa pergunta? Não tinha nem dinheiro, coitada, para fazer manutenção ainda, Amaral. Importante isso que você falou, porque quando o carro esquenta, excessivamente, a Márcia Lasmar falou que andava com uma garrafinha pet. E essa realmente é a conduta, que o motor precisa esfriar, e o resfriamento dele é feito por meio de água. É um resfriamento hidráulico. E esse líquido ali, aquela água, precisa o tempo todo estar circulando e circulando em uma temperatura ideal. Quando isso não acontece, o motor superaquece. E basta um vazamento de combustível para a gente ter a imagem que nós mostramos aqui no início. Vaza o combustível, você tem calor suficiente para tocar fogo na gasolina, vai ter esse problema aqui. Então, meu amigo, observe seu carro. Dá manutenção, às vezes, e sai muito mais barato. E é uma manutenção simples. Percebeu que o carro está diferente, está com a temperatura aumentando, não tem dinheiro para tirar o furo do radiador? Vai andando com a garrafinha pet. Faz igual a Márcia fazia. Garrafinha pet, mas não deixa o carro esquentar, porque no momento em que ele superaquece, isso aqui é uma das consequências. Olha, olha o prejuízo. Garanto que o carro é muito mais caro do que reparar um buraquinho no radiador. 11 horas, 12 minutos. A gente encerra esse assunto falando de trânsito. Daqui a pouco a gente vai trazer outros destaques para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Muito bem. 11 e 12. Diretor, fala comigo de novo aqui, diretor. Ah, certo. Muito bem. É isso mesmo? Vamos fazer o seguinte, diretor. Vou te chamar pelo código, tá? Pelo prefixo. Papa, Papa Romeu, Charlie Tanguisque. Na escuta. Olha aí, o Ricardo. 11 horas, 13 minutos. Vamos fazer contato também com a nossa unidade móvel de jornalismo. Tatiana Sobreira está na zona oeste da capital e traz para a gente destaque. Destaque importante. Tatiana, bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você que está na tela do programa agora. E aqui, deste ponto onde eu estou, na rua Cajamirim, no Parque Rachuelo, onde tem uma história bem diferente de comunidade. A ação da comunidade que mudou a vida de mais de 20 famílias há 10 anos. Daqui a pouco você vai conhecer diretamente com a nossa unidade móvel de jornalismo a história do que nasce do lixo. Do que vem do lixo. Não somente para limpar o meio ambiente, contribuir socialmente, mas deste local onde vocês vão ver, a gente vai ver como que as famílias vivem de lixo reciclável. O que mudou a vida de todo mundo. Antes o que era somente um complemento de renda, hoje virou renda principal. Mas não saia da tela, o programa agora que já está no ar. Daqui a pouquinho a gente retorna com a unidade móvel. O Márcia Amaral é com vocês. Combinado, Tatiana? Já fiquei curioso, diretor, por essa história. Adoro esse tipo de história. Adoro história de gente empreendedora que consegue ver uma oportunidade onde ninguém mais observa. Isso é importantíssimo. Muda a cara da comunidade e dá exemplo para outras pessoas seguirem em frente. São 11 horas e 14 minutos. Ou 14 minutinhos agora. Márcia Lajon está na hora de virar o relógio. E quando o relógio vira e esse cuco começa a buzinar aqui no nosso ouvido, é sinal de que você tem dica especial. E aí é uma dica mais que especial, Amaral Augusto. Você aí já sabe o que vai dar de presente para o seu papai? No Amazonas da Sorte tem um presentão. Confere aí. Meu nome é Edson Barbosa da Silva. Ganhei 200 mil reais. Eu comprei as casas, a comem, o sítio, né? Mais uma morte. Porque foi uma grande bênção, né? Dê Amazonas da Sorte para seu papai. No quarto prêmio tem 200 mil reais. 200 mil reais! Comprando você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. 200 mil reais só no quarto prêmio. Seu papai merece. Pega e selo Amazonas da Sorte Semana Especial. O Amazonas da Sorte mudou a vida da minha família. Muita gente ainda vai ter essa felicidade. Eita! 200 mil reais só no quarto prêmio. Pega e selo Amazonas da Sorte Semana Especial dos pais. Seu paizão merece um presentão e que vai realizar todos os sonhos dele. A mudança de vida vai acontecer para você e sua família. 200 mil reais só no quarto prêmio. E ainda tem 16 mil e 600 reais do primeiro ao terceiro prêmio. É muito dinheiro. Faça como muitos ganhadores do Amazonas da Sorte. Eles pegaram, selaram e ganharam. Então pegue e sela o seu Amazonas da Sorte Semana Especial dos pais. Sua felicidade e a do seu papai. É aqui, Amaral Augusto. Muito bem, são 11 horas e 16 minutos. Diretor, encontrei um telespectador na rua ali na Feira da Manaus Moderna. Ele disse o seguinte. Adoro quando vocês chamam a ronda policial do programa. Adoro aquela sirene. Mas eu queria que tivesse um giroflex. Que é aquela luzinha girando em cima da TV. Que surgisse o giroflex na hora que vocês falam da ronda policial. Gostou da ideia, Marcelo? Eu adorei, Amaral. Já até imaginei. Rildo, vai entrar em ação. Vou conversar com ele. Senão a gente cata de algum lugar ali, pelo menos aquela luzinha vermelhante ali, piscando ali, já pensou? Eu acho que lá na casa do Ricardinho tem um carro de polícia antigo que ele tinha, daqueles de controle remoto. Já serve. Põe o carro e tudo logo ali em cima, né? Põe o carro e tudo em cima da tela logo. Bota o Carlinhos ali pra controlar o bichinho. Já serve. São 11 horas e 16 minutos ainda nesta edição do programa agora. Agora sim, falando sério. Na ronda policial vamos trazer o caso de um homem que acabou sendo espancado e morto depois de uma briga. O detalhe, ele e o amigo da onça estavam embriagados. 11h17, a gente volta já com esse e outros destaques no programa agora, o programa da comunidade. Tchau, tchau, tchau.